Então galera, esse é o segundo vídeo do jogo TimeGladiators 2 Só vou tomar porcaria porque eu estou sem o microfone aqui O primeiro ficou... Nem sei se dá para vocês ouvirem Deixa eu comprar o microfone externo Está bem Vou abrir um balde aqui Não é bom Não Porra de... Cliquei ali na propaganda sem querer Mas eu entendo, esse cara precisa ganhar dinheiro de algum jeito De algum grátis Tem que ter essas coisas mesmo Vamos atualizar o cabacete Nada lindar ainda Essa armadura está pronta, que é o que eu estou Então eu vou dar uma... Melt Pronto Só aqui Derrete É bom que pelo menos você ganha ponto de vict Dificilmente o jogo tem... Tem como você ganhar pontos VIP sem... Sem pagar Só aqui a gente dá uma merreca de pontos Toda vez que tu entra Todo dia Não é verdade É bom Cris fechando Eu vou conseguir essa espada aí Fuga Já É Claro que não vai vir Vamos lá Continuar o capítulo 2 Continuar o capítulo 2 My fighters were waiting for you. Ok. Zombie. FIGHT! 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 E eu coloco essa pancarinha pra cima, e daqui a pouco ele volta pra mim. Vou ler o vídeo, isso aí, e eu vou colocar aqui no lugar ali. To vendo o yippin agora. Tô vendo o yippin agora. Olha que pra gente. FIGHT! 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 Tá eternamente, o que adianta? Te estraçalhar na porrada Não, eu adianto Encontrar um, bem tranquilo Vem de boa, bem tranquilo Vem de boa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?